A imagem do ginásio do SESI em Maceió, daqui a pouquinho bola rolando para o início das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. As oitavas de final começando hoje com 16 equipes que sobreviveram, se classificaram para o mata-mata, rumo aí a grande decisão. Lá em novembro teremos a grande decisão e até lá a certeza de grandes jogos. Você que está junto com a gente, obrigado hein pessoal, deixa o like aí já. O CRB recebendo o Apodi, essa parceria muito legal do Galo e também vai enfrentar uma grande equipe. O Apodi Futsal com a melhor defesa, então o duelo promete bastante para abrir em alto nível a fase de oitavas de final desse Campeonato Brasileiro de Futsal. Os jogos começam hoje, vão até a semana que vem e na outra semana já temos o início aí dos Jogos da Volta. Então a gente vai ocupar praticamente aí três semanas, né? Três para quatro semanas com os jogos das oitavas de final e mais para o final do mês de agosto teremos o início das quartas de final. Esse é o cenário do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Brasil inteiro jogando. 16 equipes, cara, como eu falei, quatro já ficaram pelo caminho. Nessa fase, mais oito vão ficar pelo caminho. Quem vai se classificar? Está torcendo para quem, hein? Para o CRB, para o Apodi? Vem com a gente. Vamos então conferir as escalações. Começando pelo Galo, pelo CRB, a parceria com o Esporte Clube Traipu. Léo Borba é o goleiro. O Igor Paulo é o fixo, dando aquela proteção por ali. Everton e Juninho, a dupla de alas. E lá na frente o Talisca, fechando aí essa escalação inicial da equipe do Galo. E aí as opções para o longo do jogo. Temos muitas novidades na equipe do CRB. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. E o Apodi do Alisson Silva. Matheus é o goleiro. O Piquinês é o fixo. A dupla de alas com o Caio e com o Batatinha. E ele, a grande referência, Andrenen. Lá na frente o Pivuzão e aí as opções do Alisson Silva, treinador da equipe do Apodi. Isso é um dos grandes trunfos, né? Isso é um dos grandes trunfos da organização do Campeonato Brasileiro de Futsal, que vem dando muito certo. Exatamente. Começam então as oitavas de final. CRB Traipu enfrentando o Apodi. É só o início. A grande referência é o Andrenen, que está aqui por baixo, o 91. Ó, está com a bola aí. Andrenen. Falei, ó. Primeiro chute e a gol. Foi travada. Boa recuperação de bola. Volta lá com o goleirão, o Léo Borba. Por enquanto, nada de gols. O Léo arriscou. Quem venceu o primeiro jogo, joga por empate no segundo. Beleza? Então, é igual sim a Copa do Brasil, tá, pessoal? A equipe que venceu primeiro... O jogo fundimos. É, é. Faz parte. A gente corrige. A gente erra e a gente correge. Olha a chegada perigosa! Olha o Felipe aí. Agradeceu o bolão que ele recebeu. Entrou querendo o jogo. Então, é igual sim. Quem perguntou da Copa do Brasil, é igual a Copa do Brasil, tá? Então, o time joga por uma vitória e um empate. Beleza? Dois empates. É a mesma coisa. Olha a chegada do Japa! E a salvada do Matheus! Agora que o Japa conseguiu a primeira finalização do jeito que ele queria. De novo, vai pra você, ó. E esse toquezinho do Matheus foi providencial. Com a ponta da unha! E até gente que não tava nem botando fé, vira o tamanho desse campeonato brasileiro. Então, isso é um ponto muito positivo. E tantas equipes querendo participar e a defesa do Léo Borba. E vibra demais. Tem que vibrar mesmo. Chutaço e a defesa aí do Léo. Eu quero mandar um grande beijo aqui a uma pessoa que é muito importante. Meu grande amigo Falcão 12. Nossa embaixador! Nosso embaixador que faz um trabalho de excelência. É um cara fantástico. Aí o Juninho. O canal do DH7 perguntando se o Apodi é da Paraíba. Não, Rio Grande do Norte. Falou que o disparo não foi legal aí do Everton. Primeiro tempo tá voando, hein? Por enquanto, nada de gols. André Nen. Bom passe pro Caio. Pro André. A chance é boa. André Nen! Defende não! Gol do Apodi! E é de André Nen! Espetacular o contra-ataque. O Léo Borba me pareceu que até tocou na bola. Mas ela foi morrer no fundo do gol. Olha o André. Ah, rapaz. A bola bate nele de fato. Mas o gol vai pro André Nen. A grande referência do Apodi. Coloca o Apodi na frente. 1 a 0, Otávio Bocão. Você toca a bola pra trás. Você tem o jogo de apoio de primeiro momento. E sai na cara do gol. E aí, perfeito. O time do Apodi. Ou tem um lado negativo. Dele organizar o CRB. Porque ele deu dois tempos agora pro time do CRB, né? O Alisson. Pra tentar organizar. Chegada perigosa feita aí pelo Felipe. Fala, Bocão. Maikinho pediu aqui embaixo. Se posicionou, mas a bola voltou. Batatinha preferiu soltar essa bola. Passe não foi legal. O que houve? A bola saiu ou teve falta? Terminou o jogo. Primeiro tempo. Ah, terminou o primeiro tempo, é. Por enquanto, 1 pro Apodi. 0 pro CRB Traipu. E você viu ali o Alisson, né? O técnico do Apodi, o Alisson Silva, que joga junto. Movimentação rápida aí do time do Apodi. O Batatinha fez o passo pra trás. Quase, cara, quase que o Pereira rouba essa bola na área. Que o Matheus vibrou demais aí com essa defesa. Ó, Cidinha Xavier e o Marcos Costa falaram que a quadra tá linda. A quadra tá top. Concordo. Que espetáculo, hein? Quis pôr te inscrever no BBB. Ó, o disparo direto. Rapaz, o Léo Borba arriscou um chutaço. O Pembel Urubufla. Ele quer o Mengão também no Campeonato Brasileiro. Carolina Melo. O Dagliel Ferreira. Tamo junto, galera. Chegada do Apodi. Teve reclamação de falta. Nada feito pra ele. O contra-ataque é do CRB. Felipe. Quinze minutos. Ó o Tiaguinho. Vai arriscar. Tiaguinho na trave. Pô, a bola pegou naquele ferro de trás. Eu acho que ela pega do lado de fora. É, eu também acho que ela pega. Pegou no ferro lá de trás do gol. E aí, tanto que ele reclama, ele pediu o toque na trave. De fato, pegou na trave, mas lá atrás. Ou talvez uma falta de conexão. De tentar furar esse bloqueio, o time do CRB e tomar um contra-ataque. Mas eu vejo o CRB mais próximo do empate. Disparo direto. E aí? A bola explode na trave. O Matheus foi nela uma pichotada. E a bola explodiu na trave. Aí, ó. O Bocão acabou de falar. O CRB tá buscando esse empate. O jogo sobe em movimentação, hein? O jogo cresce em agitação. O Apodi vem. Defende o Léo Borba. O disparo do Léo e a defesa aí do Léo Borba. E ó, galera também. Um abraço também pro pessoal do Vasco, hein? Fala, Bocão. É, os jogadores do Vasco estão assistindo aqui também. A comissão técnica. Toda a comissão técnica. Ney Pereira. A diretoria. Em nome de Diego. Cassiano. O próximo. Cassiano, que é o vice-presidente de Esportes Olímpicos do Vasco. O Diego, que faz um trabalho de excelência também. O time do Vasco, que é muito candidato. Agora é a chegada do Japa. Gol do CRB. O CRB Traipu empata com o Japa. Pra vibração no ginásio. Pra você ver de novo. O Léo Borba deu uma assistência. Deu uma assistência de primeira Japa. Ah, reforço. Chegou nessa janela. Pra fazer isso aí. Pra colocar o CRB na briga. Japa empata o jogo. Um a um, Bocão. O Léo foi espetacular. Foi espetacular o lançamento. E o gol do Japa foi de muita qualidade. Porque você tem que ter uma precisão. E uma percepção muito boa pra fazer um gol desse. Ó, galera. Vai pra cima deles, Galô. É claro, esse gol de empate aí. Inflama o toquecedor em Maceió. Recuperação de bola do Apodi. Que é claro, não quer deixar barato. A opção é do André. O disparo direto. Gol do Apodi. E é de Felipe Potengi. Essa aí vai pro TikTok. Felipe Potengi. Desempata pro Apodi. Pra você ver de novo. Ele foi na jogada individual. O André queria a bola pra ele. Mas o Felipe arriscou. E tem a dancinha. Felipe Potengi. Dois pro Apodi. Um pro CRB. E eu falei, Bocão. O jogo sobe no ritmo. Sobe na agitação. E o Apodi volta à frente do marcador, Bocão. É, não pode ter um minuto de falta de concentração. Um golaço. Foi muito bem no jogo de um contra um. Vamos ver o Léo Borba. E ele vai pro jogo, ó. Triangulou com o Japa. Hum, se essa rotação dá certo, o Japa ia ficar cara a cara. Vamos ver agora. Disparo direto. Defesa do Matheus. Juga Botengi. Japa travado de novo. E agora é claro que o Matheus vai ganhar um tempinho. Olha lá. Tá molhada a quadra. Vai dar uma respirada. Defesa dele. E o Alisson observando aí, ó. Pontual essa defesa, hein. Pontual essa defesa. Então se você não é inscrito ainda, se inscreva aí. Dá essa moral pra gente. Vem goleiro linha, hein. O Japa é o goleiro linha, ó. Menos de quatro minutos. Juninho abriu. Olha o Japa aqui, ó. Japa. Vai tentar clarear pro chute. Limpou. Duas vezes. Ajeitou o disparo. Gol do CRB! Juninho! E empata o jogo pro CRB. Traipu! No minuto da entrada do goleiro linha. Uma jogadaça do Japa. Ajeitada do Juninho. E um chute pro gol. Dois pro CRB. Dois pro Apodi. A vida é feita de coragem, de ousadia. E é claro, o Japa, ele consegue desequilibrar toda a defesa quando ele é ameaça, né. E aí se joga um, se joga o outro. Quando vai levantar, o jogador do CRB já tem o posicionamento com o chute. Porque agora ninguém pode pedir tempo. Será que o CRB vem ainda com o goleiro linha? Eu continuaria. Aparentemente tirou. Vamos ver quando tiver a posse. Fecha ali bem o Léo Borba. E ele vibra demais. Dois a dois. Mais uma vez. O CRB vai trocando a bola, Everton. Aquela rotação rapidíssima. O Japa tá querendo essa bola pra frente. Talisca. Segundos finais de jogo. Vem pra frente. Tem a interceptação. Vem Talisca. Mais uma vez o CRB traiputa e a posse de bola. Talisca. Não arriscou o chute não. Será que vem agora o Thiaguinho e a defesa do Matheus? Um chutaço do Thiaguinho e uma defesaça do Matheus. Uma das principais defesas dele no jogo de hoje, hein. Segundos finais em Maceió. Turma, deixa o like aí, hein. Vamos bater mil likes, pessoal. Deixa o like aí nessa quarta final. Vamos bater mil likes no finalzinho. Dá essa moral pra gente, pessoal. Ajuda a gente aí nessa quarta final de jogo. Quando o árbitro apita. Fim de papo em Maceió. Dois pro CRB. Gol de Juninho e Japa. Dois pro Apodi. Gol de André Nen e Felipe Potengi. Dois a dois. O primeiro jogo termina em aberto. E agora é o seguinte. Pro jogo da volta, novo empate leva pra prorrogação. E quem vencer avança. Tá tudo em aberto pro jogo da volta, hein, Bocão. Confronto dificílimo pra ambas as equipes. No one will go. 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 No one will go.